O tema que a gente tem para trazer também é do lateral ex-internacional e agora ex-Wolfsburg da Alemanha, o Willian. Ele deixou o clube após cinco anos, pois não haverá uma renovação de contrato. E eu acho que esse nome, né, Bigode, que já foi pauta, inclusive, em alguns momentos aqui em debates nossos, sempre que a gente falava de lateral direito, falava muito do Willian. E, cara, é uma oportunidade de mercado na qual o próprio Marcos Braz falou que o Flamengo é sempre atento. Seria bem interessante a contratação do Willian, né, cara? Um jogador já bem habituado a jogar na Europa há um longo tempo, bem já cascudo, com experiência e que também jogou no futebol brasileiro, sabe como funciona aqui, né? Tem que ter o diagnóstico de que há um problema na lateral. Se eles acham que está bom, não vai ter, entendeu? E do próprio Paulo Souza. Tem que ter um diagnóstico do problema na lateral. Para vir hoje um novo lateral, tem que pelo menos se livrar de um desses jogadores. Pelo menos tem que se livrar de um desses jogadores no meio do ano. Tem que ter já a estratégia montada em cima disso. Isso é oportunidade de mercado, tá ligado? Um jogador que está livre, né, e que tem uma experiência no futebol europeu. O Willian é medalha de ouro olímpica, né? A mesma medalha que o Rodrigo Caio, o Gabigol. Foi só... Ah, Thiago Maia, né? Thiago Maia. Ganharam o... O Willian também era. O Willian era reserva do... Puta que pariu. O Willian não era titular. Não era. Não era daquele cara que foi para o Vasco? Que era do Santos e foi parar no Internacional e agora está no Vasco, não está? Ah, o Zeca. Ah, é o Zeca. É o Zeca. Ele era reserva do Zeca. Boa, mano. Cara, olha onde esse cara foi parar, esse Zeca, bicho. Caralho, ele está no Bahia. Ele estava no Bahia. Ele está no Bahia agora? A última vez que eu vi foi o Vasco. Não, ele estava no Bahia. A gente saiu do Vasco e foi para o Bahia. Eu não sei onde ele está agora. Como é o futebol desse cara que acabou, né? A gente está no Houston Dynamo. Nossa, nos Estados Unidos. Olha o Houston, né? Houston Dynamo. É um time americano. Da liga americana. Feriada Major League Soccer. E aí o Willian era reserva. Esse jogador, o Willian estava apresentando um bom futebol no Internacional de Porto Alegre. Para mim é uma oportunidade. Eu traria. Eu traria. Ainda mais com essa ideia de ala, não sei o quê. Eu traria. Agora, não dá para ficar com quatro laterais, né? O Matheusinho é nosso, tal. Beleza, vai se titular o reserva. O Matheusinho é nosso. Agora, tem que se livrar pelo menos de uma entre Rodinei e Isla. Pelo menos, tá? Eu me livraria do Rodinei, tá? Eu mandaria o Rodinei embora. Será? Vai perder um pouco do carinho, né? Eu estou perguntando se será. Na briga Rodinei e Isla, você é fora Rodinei? Rodinei. Porra. É que o Isla, o Isla, o Isla, o Isla dá para... Na real, cara. Não, não. Se eu puder mandar embora os dois, eu mando embora os dois. Ah, então. Se eu puder mandar embora os dois, eu mando embora os dois hoje. Hoje. Tchau. Rua. O melhor problema. É porque, assim, se você for parar para pensar, a situação mais prática é mandar embora o Rodinei, porque o contrato está acabando, né? Então, não sei o que é o que é o Rodinei. Renovar com o Rodinei é assinar um atestado de burrice absurdo. Assim, absurdo. Um atestado de incompetência, tá? Ah, perdeu o dinheiro? Perdeu, irmão. Já foi, cara. Tu contratou o cara lá em 2000 e sei lá quando. Já foi. Tchau. Rua. Um abraço. E o Isla... Cara, o Rodrigo falou isso ontem. O que esse cara deve ter feito para essa reserva do Rodinei, irmão? O que mais esse cara precisa fazer? Entendeu? Pelo amor de Deus. É, assim, me estranha muito, Bigode, é justamente esse rodízio que tem entre os laterais, né? Porque parece que na cabeça do Paulo Souza é o Mateuzinho o nome da vez. E pelo que ele já vinha mostrando, ele teve um problema com a lesão e acabou dificultando isso. Mas é incrível a rotatividade entre Rodinei e Isla, né, cara? Às vezes um joga, de repente o outro aparece, quando você pensa um é o segundo, o outro é o primeiro, aí vai para a terceira opção. Cara, é complicado, né? Isso só mostra o quanto o Flamengo precisa de um lateral, né? Eu acho que a dúvida, ela é finalmente sanada com essa resposta para essa grande dúvida, onde nenhum consegue se firmar na lateral do Flamengo, né? Não, eu não vou fazer isso de novo, não. Vai. Ah, que droga! Não, eu não vou fazer isso de novo, não. Porque senão perde a graça, a piada, entendeu? A piada precisa viver. Pô, calma. Voltei saudades de Arthur Costa. Mas... Cara, a gente vai ficar sempre vivendo de lampejos. Hoje é o Mateuzinho, daqui a pouco o Mateuzinho não consegue performar, aí pula a fila. O Isla só está aí porque o Isla fez um puta jogo contra o Palmeiras, se não me engano. Né? Não, ele fez o gol contra o São Paulo, entrou no segundo tempo, e depois ele fez um puta jogo contra o Palmeiras. Ah, é o Isla. Por isso que eu estou te falando, assim. A gente tem sempre... A gente, o Paulo Souza, dirigente, a gente tem sempre... A primeira... A última impressão é a que basta. A última... Não, é a que fica. A última impressão é a que fica. O ditado eu sei que é a primeira, mas eu vou ter a última. A última impressão é a que fica. O Everton Ribeiro, não. O Everton Ribeiro é titular incontestável. Por quê? Porque ele fez um bom jogo contra o Universidade Católica? Só isso? A última impressão dos laterais é sempre essa. O Mateuzinho ontem não fez um bom jogo. Vai jogar contra o Goiás. Se comer a bola, opa, acertamos a lateral direita. É o Mateuzinho. Aí o Mateuzinho vai mal, ou tem uma lesão, o Isla vem e come a bola. É o Isla. É o Rodinei. Você vê como é que não tem convicção nesse jogador. O Arrascaeta pode jogar mal. Dois jogos seguidos que a gente não contesta o Arrascaeta. A titular do Arrascaeta. Entendeu? É isso. Ah, a primeira impressão, seu bêbado. É a última. Eu fiquei quieto. Eu fiquei quieto. Não, eu sei, galera. A primeira impressão é a que fica. Mas eu quis botar para a última. Ah, mas enfim, vocês entenderam. Olha, eu vou colocar uma imagem na tela aí para vocês verem se tem perfil, tá? O que vocês acham dessa imagem aí? 21, 22, lesão no joelho. 189 dias. Recuperação, ritmo competitivo. Rotura dos ligamentos cruzados, rotura dos ligamentos cruzados. Olha só, isso é o Willian. É o Willian, lateral. E isso é a cara do Flamengo. Eu fui pesquisar porque o Manuel colocou que ele está com um machucado no ligamento do joelho. Eu tinha visto hoje mais cedo. O Willian, início do ano, era a favor da contratação e hoje não sou. Mas ele é bom jogador. O cara está fora do Vox desde novembro. E assim, se você pegar anteriormente, já tem joelho ali sendo detectado. Então esse cara tem problema no joelho sério, tá? Ah, mano. E ainda vai vir para esse açougue aqui? Puta que pariu. Fudeu. Aí fudeu. É mais dois anos parado, não. É isso aí, garoto. É a cara do departamento. Não, o pior que esse cara é o que é aprovado nos exames do Flamengo. O cara chega todo fudido. Vai fazer exame aprovado, porque é isso. Esquece. Aí vem com o martelinho, vem com o martelinho no joelho. E aí, está sentindo alguma coisa? Estou não, doutor. Então você está aprovado. Estou não, doutor. Estou não. Ele bate no joelho esquerdo, o cara levanta o braço. Você é o novo lateral. Você é o novo lateral da nação. Essa foi boa. Bateu no joelho, levanta o braço. Bateu no outro joelho. Isso também é Chaves. Isso também é o episódio do Chaves lá com o Kiko lá. Ai, meu Deus. O Flamengo podia abrir uma universidade de medicina. Olha aí, ó. Porra, caralho. É uma possibilidade. O joelho desse William é pior do que o do Rodrigo Caio. Não, não vou falar do Rodrigo Caio, não, porque o Rodrigo Caio está com crédito por enquanto. O homem está voltando. Segura aí. Inclusive... Que partida. Que partida. É, agora, vamos lá. Todo mundo apto. Monte o sistema defensivo. Só para ver o Rodrigo Caio aqui rápido. A gente começou isso ontem. Eu vou de Rodrigo Caio... Davi Luiz. Eu vou de Rodrigo Caio e Davi Luiz. Mas, assim, com uma vontade enorme de botar o Pablo. Não consigo tirar o Rodrigo Caio e o Pablo mais, mané. Para mim, o Davi Luiz... O Pablo é o zagueiro, o zagueiro e o Rodrigo Caio é técnico, né, cara? Posso falar o que eu faria? Posso falar o que eu faria? Meteria o Rodrigo Caio e o Pablo e o Davi Luiz de primeiro volante. Testaria. 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 Não faria. Você vai dar certo. Não faria por um único motivo. Sabe qual? O Davi Luiz vai aparecer na área do adversário. Não, mas o Davi Luiz pode até ter ali as suas sacadas na hora de um passe. Não estou dizendo que isso está errado. Pode ser testado. Mas eu vou te falar por que eu acho que daria errado. Qual o maior defeito do Davi Luiz? O cara dá um drible nele, ele não pega, mano. Ele não pega. Pega o jogo do Ceará, o maluco dá um drible nele, ele não pega. O Maluco dá um drible nele, ele não pega. A CIDADE NO BRASIL